Vamos agora para a cidade de Bandeirantes. Indivíduo é preso pela polícia militar após furtar aí ferros na linha ferroviária. Tem cabimento? Coloca as imagens pra gente ver aí. Olha só, gente. Vê se pode um trem desse. Em patrulhamento na tarde dessa última terça-feira, dia 5, pela rua Massato Eno, no Jardim União, em Bandeirantes, a equipe policial visualizou um indivíduo trajando camiseta vermelha e calça jeans, carregando uma mochila de cor preta. O mesmo, após perceber a presença da viatura da polícia militar, começou a andar rapidamente. Nossa senhora, olha, ficou com pressa. E o que causou aí suspeição por parte da equipe. Diante da suspeita, a equipe deu voz de abordagem ao mesmo, que foi identificado sendo um meliante de 29 anos, bastante conhecido no meio policial pela prática de furtos, que inclusive faz uso de tornozeleira eletrônica. Em busca pessoal, nada de lícito foi encontrado com ele. No entanto, após realizar uma vistoria em sua mochila, foi localizada cinco chapas de ferro, de trava, de dormente de linha ferroviária, e ainda 15 parafusos de ferro também utilizados para travar os trilhos. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, e na sequência o mesmo foi encaminhado juntamente com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Aí você analisa a inteligência do cara. Quem que tem tempo para parar de roubar, olha só, peça de linha ferroviária. Dá uma olhada em informações da Rádio Cabiúna, para você que está nos acompanhando. Tem cabimento trem desse, gente? Olha só para você ver. Para você que nos acompanha aqui no nosso programa, está aí a notícia para você, em tempo real, diretamente da cidade de Bandeirantes. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.